Ah, tá vendo? Ficar na parte de trás realmente é bem melhor. Um telhado de verde. Oi? Um telhado verde. Mas você tava com tanto medo por causa disso? Não sei. Se eu vi, faz com medo. A minha coitada Maria tava falando que fez um de chanê para usar um maco, um bandinho. Um de raça.